Férias com estilo ótica visual, curta seu descanso usando as melhores marcas de óculos de sol, relógios, óculos de grau. Tu tem até 10 vezes sem juros no cartão. Na ótica visual, qualidade e preço justo, nunca saem de férias. Avenida da Sibipirunas, 3.322, no centro de Sinop. Rua das Hortências, 1.460, em frente à Sinop Clínica. Rua das Hortências.